Vamos fumar aqui, a avenida é voltada Vamos botar um pouco isso aqui Tá vendo? Olha, conheciam lá Tô bem iluminado A igreja tava prestado, esse negócio aí Fala, vamos lá A igreja de Marques Pelo menos ela ficou mais clara, porque era escura, né? Pelo menos ela ficou mais clara, mas ela ficou mais clara, né? Pelo menos ela ficou mais clara, mas ela ficou mais clara, né? Pelo menos ela ficou mais clara, mas ela ficou mais clara Essa é a sessão grande, não dá nem pra entrar, né? Pela Brasil ou por aqui por dentro? Aqui por dentro, né? Aqui pela luz destirante? Tiradentes? Pela Tiradentes